Bom, então, essa aula aqui de exercícios eu coloquei para finalizar o tópico de comandos condicionais, tá? Então, na quinta-feira mesmo a gente já começa o conteúdo novo que é de comandos de repetição. Então, a ideia é sempre fazer isso, né? Ver um grande tópico e a gente pega alguns exercícios aqui para discutir tanto para vocês fixarem melhor o conteúdo, né? Quanto para ver algumas formas melhores, às vezes, de escrever alguma coisa. Então, o primeiro exercício aqui é faça um algoritmo que devolva o maior entre quatro números, né? Então, eu já torturei vocês um pouco para fazer um algoritmo que devolve o maior entre três números usando só continhas, né? Então, sabendo... Lembrando, né, do que foi feito lá e supondo que você tenha, por exemplo, uma função max que recebe dois números e devolve o maior deles eu poderia fazer um algoritmo para devolver o maior entre quatro números eu faço uma leitura das quatro variáveis dos quatro valores, né? diretamente em quatro variáveis e o maior deles certamente vai ser o maior... Ah, bom, vou chamar de max mesmo, né? A função max que devolve o maior entre duas coisas. Então, o maior dos quatro vai ser o maior entre d e o maior dos outros três. Aí, o maior dos outros três eu descubro fazendo o maior dentre c e o maior dos outros dois e aí eu descubro o maior dos outros dois com o max dentre os outros dois. Beleza, então isso aqui resolve esse problema de maior dentre quatro números. Agora, ele resolve muito bem esse problema, né? Imagina que você... que eu comece a perguntar para vocês e agora me dá o maior dentre dez números? Tá, ainda dá para a gente fazer, né? Vou colocar aqui dez variáveis fazer um negócio maior aqui, né? de max entre a décima e as outras nove e tudo mais também ainda dá. Aí você começa já a pensar mas e se a professora pede um teste de mesa, né? Aí você vai ter que fazer um negócio com dez variáveis para fazer esse teste de mesa. Então, a ideia é que agora a gente começa a pensar em formas de de melhorar isso daqui, né? De reaproveitar variáveis ou... Porque a ideia é sempre mas será que eu preciso ler todas elas de uma vez para fazer essa coisa que eu quero fazer? Então, a gente começa a olhar por esse lado. Então, essa seria uma das soluções, né? Só que agora a gente tem if então a gente pode tem os comandos condicionais, né? Então, a gente pode pensar numa outra solução. Se eu tenho quatro números então, por enquanto deixa eu ler os quatro de uma vez qual que é a característica do maior dos quatro? o maior dos quatro é maior do que os outros três, né? Então, e a ideia é que pode ser qualquer um deles. Então, se for o A o que vai acontecer? O A vai ser maior do que o B ele também vai ser maior do que o C ele também vai ser maior do que o D se o maior dos quatro for o A, né? Se não for o A é porque é o B e aí para o B não ser maior do que os outros três ele tem que ser maior que o A maior que o C e maior que o D. Então, nessa discussão a gente começa a perceber os testes que a gente precisaria fazer Então, eu não sei qual dos quatro é mas para verificar qual que é basta fazer alguns testes Então, por exemplo se o A é maior do que o B e o A também é maior do que o C e o A também é maior do que o D essas coisas acontecem ao mesmo tempo então A é o maior né? A gente poderia por exemplo fazer um escreva A porque ele é o maior Agora, pode ser o caso do A não ser o maior Então, se o não se alguma dessas coisas falha, né? Ou o A é menor do que o B ou é menor do que o C é porque o A não é o maior deles então tem chance de ser qualquer um dos outros Então, eu vou testar também qualquer um dos outros Será que o B é o maior? Ele seria maior do que o A e também ao mesmo tempo seria maior que o C e também ao mesmo tempo seria maior que o D Então, se tudo isso acontecer ao mesmo tempo ele que é o maior e a gente escreve B na tela Então, a primeira observação dessa segunda solução que eu estou passando para vocês é misturem eu posso misturar testes usando esses operadores lógicos Então, nunca esqueçam que a gente tem eles Eu não posso por exemplo fazer um teste de uma vez só A maior do que B C e D Isso aqui não faz sentido a gente nem viu um tipo de construção desse jeito Eu estaria comparando um número contra uma coisa entre vírgulas que a gente não definiu Então, só por isso que a gente não pode fazer esse tipo de comparação Mas tudo bem porque a gente tem os operadores lógicos para fazer para juntar e escrever de uma vez o que a gente quer Agora, pode ser o caso que este teste falha porque o B não é maior do que os três de uma vez Então, faz sentido eu testar outra coisa E aqui vem aquela coisa da construção Então, eu estou testando se o A é o maior deles ou não Então, se o A é o maior deles eu já descobri aqui da primeira vez Se não aí eu vou fazer outras coisas A questão é só que o jeito que eu estou construindo o que eu estou fazendo no caso do A não ser maior também é um outro teste C, C, N E aí é só por isso que a gente pode escrever esse código esse algoritmo aqui colocando esse C do B que está testando se o B é o maior na frente do C, N Então, é só uma outra forma de melhorar a escrita aqui E é só porque o primeiro comando do Senão já era um C Senão não poderia fazer dessa forma E aí o teste também para o B fica se o C se o B não for o maior deles eu vou testar se o C é o maior deles Então, se C é maior que A e C maior que B e C maior que D então é o C que é o maior E aí se não deu o verdadeiro em nenhum dos testes anteriores eu nem preciso testar eu sei que o D é o maior Então, com com o condicional a gente também pode testar o maior dos números fazendo verificando literalmente se aquele número é maior que todos os outros Aí mas vem de novo aquela coisa mas e se eu tiver seis números já já tem que modificar aqui em vários pontos eu teria que colocar tanto aqui no teste do A ser o maior verificar se ele era maior que os outros dois que eu estou lendo agora aqui para o B também aqui para o C também entrar um teste do D e tudo mais Fora aquela questão chata de eventualmente ter que fazer um teste de mesa ter seis variáveis diferentes lá para fazer Então, vamos escrever isso aqui de outra forma Tendo então quatro números Bom, vou manter aqui A, B, C e D Para saber realmente quem é o maior deles a gente não precisa de todos eles de uma vez Então os próximos exercícios que a gente vai ver principalmente com o laço vai exigir de vocês essa ideia de não ter que pensar numa solução que envolva saber tudo de uma vez mas saber partes da entrada Então, estou falando que eu tenho dez números eu quero somar os dez números eu preciso dos dez números para somar os dez de uma vez? Não A gente pode ir somando de dois em dois Mesma coisa para o maior, né? Eu preciso dos quatro para saber quem é o maior dos quatro de uma vez? Não Eu posso fazer um torneio aqui Eu descubro quem é o maior entre A e B e depois vai ser um deles eu vou chamar de M aqui o maior entre o M e o C vai ser um outro cara aqui um M2 e o maior entre o M2 e o D Pronto isso vai me dar o maior dos quatro Então a gente pode verificar dessa forma Se o A é maior do que o B então o maior dos dois aqui é o A Se não o maior dos dois é o B Ok Agora que eu tenho o maior entre A e B eu vou verificar contra o C Então se o C é maior do que o maior número entre o A e o B na verdade o C é o maior maior recebe C E se não for o caso do C ser maior do que o maior número lido é porque o maior é ele mesmo né é o maior que já tinha antes Então na verdade eu não preciso fazer esse teste aqui porque eu não vou estar mudando o valor da variável tá Se eu estiver indo rápido demais nesse esquema aqui gente me avisa porque esse aqui é uma coisinha que vai fazer que a gente vai usar bastante depois então queria por isso que eu estou demorando um pouquinho mais Então veja nesse primeiro bloco eu descobri quem é o maior entre A e C e agora a questão é fazer aquela combinação do maior entre A e C desculpa o maior entre A e B contra o C e isso eu estou fazendo neste segundo bloco Acontece que tem um trecho desse segundo bloco que está inútil que é esse atualizar a variável com o valor dela mesmo então realmente não vou nem preciso de um C não Então é aqui aqueles casos que não é sempre que a gente vai precisar de um C e C não tem vezes que realmente só um C já resolve A ideia aqui é justamente a variável maior vai armazenar o maior dos valores Eu só preciso atualizar realmente se eu descobrir um valor novo E a mesma coisa para o D Se eu li um D maior Se eu li o valor D e ele é maior do que o maior até o momento então na verdade ele é quem é o maior Se não o maior já estava na variável maior desde sempre Beleza Ao final então desse pequeno conjunto de testes a gente tem o maior dos quatro E aí você pode fazer o que você quiser com ele A questão é que eu não precisava talvez das quatro variáveis A gente poderia Qual que foi a minha ideia aqui? Eu faço a leitura do C daí verifico se o C é maior do que o maior Aí eu faço a leitura do D e verifico se o D é maior do que o maior E aqui em cima eu fiz a leitura do A e do C Então com isso a gente vê que dá para melhorar um pouquinho esse código também ainda Fazendo o que? Usando a mesma variável para fazer a leitura Eu não preciso de uma variável nova para fazer a leitura de um novo número que eu não vou querer depois Eu não quero saber mais quem é A, B, C e B depois Eu só quero saber quem é o maior deles Então eu vou reaproveitar a minha variável A aqui Tá? E no fundo eu continuo fazendo quatro leituras só tá sendo reaproveitado na variável A Dito isso deixa eu separar esse pedacinho aqui Esse aqui não tem jeito a gente tem que fazer dessa forma Então lê um número novo verifica se ele é maior do que o que você já tinha até agora Lê um número novo verifica se ele é maior do que o que você já tinha até agora Agora neste comecinho ainda dá para melhorar algumas coisas também E assim, se vocês melhorar assim só dá para escrever de uma outra forma na verdade não é que vai ficar melhor nem pior não Eu estou lendo dois números certamente um deles é o maior Tá? O que eu a forma de reescrever isso aqui de outro jeito que eu poderia ter feito é Leia A e B Assume de início que o maior deles é o A Ah, eu estou usando aqui mas estou fazendo um algoritmo, né? Assume que o maior deles é o A Porque tem uma chance do A ser o maior deles mesmo, né? Agora o A só não vai ser realmente o maior deles se o B for maior do que o A Então eu preciso ainda fazer esse teste se o B é maior do que o A e aí se for meu eu atualizo o meu e a variável maior para B Né? Então tá É aquilo por isso que eu falei né? Não é que é mais certo ou não diminuir uma linha aqui né? Em vez de ter uma de ter o senão ali Mas esse por mais bobinha que pareça né? É uma técnica de certa forma é uma técnica de programação isso aqui A gente é ao invés de gastar aqui fazendo não Na verdade vai fazer mais sentido se eu tivesse outra explicação aqui mas a questão é eu tô assumindo eu tô deixando de fazer um teste a mais de certa forma né? Se você tem certeza que uma das duas coisas vai acontecer então eu tenho certeza que uma dessas duas coisas vai acontecer né? Então eu posso é eu posso ter a esperança de que uma delas seja verdadeira por exemplo escolhi aqui que o maior seria o A só que eu vou lembrar de arrumar se eu estiver errada né? Então esse tipo de coisa aparece em outras situações também vamos supor é que eu não consegui pensar num exemplo que fosse útil também mas suponha que você tivesse um problema assim você vai ler um número X por exemplo e aí você quer fazer uma continha com esse valor X só que antes de fazer essa continha com o valor X você vai fazer um tratamento no X então por exemplo se o X é par você vai usar o próprio X mas se o X for ímpar você vai incrementar ele em uma unidade pra que ele fique par tá? Então deixa eu até abrir uma outra página pra não ficar misturado então você fez essa leitura desse X se o X é par você vai usar o próprio X se ele não for par então eu vou usar por exemplo a minha variável N vai receber o valor de X se não a minha variável N vai receber o valor de X mais 1 que é pra daí ele ficar par e aí aqui você vai fazer alguma coisa usando N alguma continha usando N mas veja de toda forma você vai você vai usar o X aqui então a gente poderia melhorar isso aqui escrevendo olha N recebe X opa X só que só se o X for ímpar aí na verdade não era pra ser o X que eu queria eu queria que o N recebesse o X mais 1 tá? só pra tentar mostrar mostrar essa essa forma diferente de escrita pra vocês tá? no fundo é só isso que eu tô querendo fazer beleza? então aquela coisa errado não está né? deixar desse jeito mas mas em alguns casos esse tipo de situação vai fazer mais sentido principalmente mais pra frente beleza passando disso então essa forma só pra terminar então nessa forma de verificar qual dos números é maior dentre 4 é bem melhor porque agora eu tô usando duas variáveis basicamente né? bom é 3 por causa da variável maior então uma pra realmente armazenar variável maior duas por causa da leitura dos dois primeiros números só que a partir daí eu fico usando só duas né? naquela intenção de melhorar meu teste de mesa né? e ter menos colunas lá de variáveis melhorou consideravelmente né? ainda mais porque isso aqui se você tivesse 10 números você continuaria tendo essas mesmas 3 variáveis não precisaria mudar muito mais beleza então próximo próximo exercício faça um algoritmo que verifique se 6 números dados estão em ordem crescente então por exemplo se eu recebesse bom vou colocar na ordem eu estou falando na ordem crescente não ordem numérica então tá deixa eu colocar outro 9 e 10 então eu tenho 6 números aqui 1, 2, 3, 7 9 e 10 e eles estão em ordem crescente porque a gente está vendo aqui que eles estão em ordem crescente se no lugar do 7 eu tivesse um 2 de novo né? daí não estaria aí então tá como é que a gente faz para verificar se 6 números dados estão em ordem crescente então provavelmente vocês pensariam de novo né? vou ler os 6 números A, B, C, D, E, F e o que que precisa acontecer para eles estarem em ordem crescente? o primeiro ser menor ou igual ao segundo o segundo ser menor ou igual ao terceiro né? vou botar o 7 aqui se esta se isso valer né? se essa comparação 2 a 2 for sempre verdadeira é porque eles estão em ordem crescente então eu posso fazer um teste literalmente dessa forma então se o número A é menor que o número B e ao mesmo tempo né? o B é menor do que o C e ao mesmo tempo o C é menor do que o D veja que eu não posso fazer a comparação A menor que B menor que C menor que D por mais intuitivo que isso seja a gente a gente não viu isso sendo permitido nos nossos algoritmos nem em Python nada disso então eu tenho que usar os comandos de os comandos lógicos aqui os operadores lógicos né? para juntar porque eu quero que essas coisas sejam verdade ao mesmo tempo E D menor que E e E menor que F se tudo isso valer ao mesmo tempo então beleza está em ordem crescente se não não está em ordem crescente qualquer um desses que falhar né? porque é um end né? eu estou fazendo o E lógico aqui qualquer um que falhar então por exemplo seria o caso de fazer o teste com aquela segunda lista que eu tenho com o 2 aqui vai falhar aqui né? C não seria menor ou igual a D C seria maior por mais que o resto todo seja verdade eu iria cair então no caso de que não está em ordem crescente certo? então resolve mas aí de novo e se for 10 números? e aí se eu peço para você fazer um teste de mesa são 10 colunas para fazer para verificar isso daqui então vamos pensar em uma solução um pouco mais mais um pouco menor de certa forma também porque imagina né? que tá vendo? a gente tem 6 números eu precisei fazer 5 testes aqui dentro do meu IF se você tem 10 números você vai precisar de 9 né? e aí a linha começa a ficar comprida e tudo mais então essa solução deixa de ser elegante de toda forma mas de qualquer forma é bom vocês verem ela para lembrar também dessa questão do comando lógico aqui né? a gente não pode fazer um teste do tipo A menor que B menor que C de uma vez né? por partes é o A menor do que o B e ao mesmo tempo também B ser menor do que o C ok então aí que outra coisa que a gente poderia fazer aqui né? então eu entro naquela pergunta realmente para verificar se os 6 números estão em ordem é preciso que eu preciso realmente ter todos os 6 números é em mãos de uma vez para saber que eles estão em ordem por exemplo quando eu tinha aqui essa segunda sequência né? 1, 2, 3, 2, 9, 10 é eu realmente fui perceber que ele não está em ordem aqui né? porque o 3 é maior do que o 2 nem preciso olhar o resto também porque o 3 já é maior que o 2 então já não está em ordem em ordem crescente né? por causa desses caras aqui eu não preciso continuar verificando se o 2 também é menor que o 9 que vai ser nesse caso também vai ser bem inútil então a gente consegue verificar se uma sequência é crescente por exemplo olhando de 2 em 2 olha o 1 é menor do que o 2 então tem chance dessa sequência ser crescente sendo o 1 menor do que o 2 eu posso verificar se o 2 é menor do que o 3 porque eu se vamos chamar aqui então de A, B e C né? se eu já sei que o B é maior do que o A por exemplo e depois eu na frente verifico se o B é menor do que o C ué se o B já era maior do que o A e agora o C é maior do que o B então eles estão em ordem né? então a ideia aqui é a gente ficar realmente olhando de 2 de 2 em 2 unidades da minha sequência então eu posso por exemplo ler o primeiro número tá bom vou chamar de x e y então ler os dois primeiros aliás né? então eu li os dois primeiros números da minha sequência x e y ela vai ser crescente ou ela vai ter chances de ser crescente né? se o y for maior do que o x mas eu tô querendo ok se ela tem chance de ser crescente com o y sendo maior que o x não me interessa muito mas se o x já for maior do que o y aí não tem jeito né? tem esse tem essa coisa também de vocês eventualmente pensarem qual é o teste mais útil de ser feito neste momento né? porque ok eu tenho dois números os irmãos eu posso testar qualquer relação entre eles igualdade diferença maior menor mas tem alguns testes que são um pouquinho mais úteis de vocês fazerem primeiro né? então me parece um pouco mais útil testar se o x é maior do que o y porque se não for ou melhor se for né? se o x for maior do que o y eu já tô falando de uma sequência que não é crescente é então se eu tô isso aqui vamos supor que eu tô dentro de uma função eu já poderia falar devolve falso porque ela não é crescente nem adianta continuar fazendo testes porque ela já não é crescente agora se não for o caso do x é menor do que o y ok então agora na verdade eu quero ler eu já tenho na verdade o segundo número né? que é o próprio y e eu quero então ler o terceiro pra poder comparar ele com o y deixa eu chamar ele aqui de z então leia agora o número z e aí aquela coisa de novo né? se o y for maior do que o z já não é uma sequência crescente também devolve falso deixa eu abrir uma nova página isso aqui vai prometo que eu faço mais um teste e vocês vão entender onde eu quero chegar ok então testei o y contra o z ele é se isso for verdade já não é uma sequência crescente se não tem chance de ser crescente e aí eu vou fazer o que? vou ler o próximo número então a gente tem mais três números aqui né? vou chamar de w então faz a leitura do w mas eu já estou fazendo a leitura dentro do senão então neste ponto eu já sei que tanto x é menor do que y quanto y também é menor do que z aí eu vou fazer a leitura do w e se o z for maior do que o w então a gente não tem uma sequência crescente devolve falso ok então essa dá pra perceber que isso aqui vai funcionar se eu tivesse quatro números iria parar por aqui iria funcionar bem mas qual que é o problema de novo disso aqui? eu ainda estou lendo em variáveis diferentes né? ainda estou gastando um monte de variável sendo que aqui ó quando eu estou dentro desse senão eu já sei que tudo que veio até agora era uma sequência crescente o exercício não estava pedindo para eu mostrar os números depois ele só quer saber se é uma sequência crescente ou não então de fato o primeiro número que eu li que é o x que ainda neste ponto do meu algoritmo está sendo salvo na variável x está inútil lá sendo salvo na variável x não tem necessidade nenhuma dele citar na variável x então o que eu posso fazer para melhorar isso daqui? a minha intenção então é usar o menor número de variáveis só que ainda mantendo valores úteis para mim então eu estava aqui lendo seis números então em algum momento esses dois aqui vão ser para mim o x e o y por exemplo compara eles ah beleza deu menor então tem chance deu x menor igual a y então tem chance da sequência ser crescente ok e agora eu quero comparar esses dois eu quero de alguma forma que esse também seja o x e o y por quê? para eu não precisar criar uma variável nova tudo bem que essa aqui já está armazenada no x mas essa daqui criar uma variável nova para esse cara não vai fazer muito sentido então a minha minha ideia é que sempre que eu vou olhar de par em par eu quero manter nas variáveis x e y para guardar menos variáveis e também nessa intenção de se eu precisar aumentar isso aqui para uma maior quantidade de números que não seja seis números né que seja 15 20 ou um valor desconhecido isso que eu estou fazendo agora vai ser muito mais fácil de você atualizar para fazer funcionar para qualquer quantidade de números do que isso daqui que se você precisar agora mudar o seu código para fazer isso funcionar para 15 números você vai precisar criar 15 variáveis e aumentar um monte aqui nos testes também né fazer um monte mais seis se não sendo que a gente consegue resolver com menos com menos tempo com menos variável e de uma forma que fique fácil de expandir depois tá é ah esse daqui só para comentar então já que eu antes de apagar ele eu não consigo escrever isso aqui bonitinho em uma única de uma única forma com o senão c né que eu tinha mostrado lá porque então eu tenho aqui um teste do c e tenho o teste do senão mas dentro do senão não tem só um c senão de novo né tem um lei ali antes tá então não tem jeito de escrever isso aqui muito mais bonito mesmo não então deixa eu tentar agora escrever essa esse esquema aqui né eu fiz a leitura dos dois primeiros x e y se x é maior do que y já não tem chance de ser crescente devolve falso se não então deixa eu mandar um esqueminha aqui vou chamar de a b c d os números que eu tô lendo mas são são números quaisquer então li este na variável x e li este na variável y o que eu quero agora é que o b fique na variável x e o c vá pra variável y então o próximo número que eu vou ler que nesse exemplo vai ser o número c ou talvez pra não confundir vocês eu vou chamar isso aqui de um, dois, três vou ter que ler o número 3 agora eu quero ler ele na variável y mas ao fazer isso eu perco o valor 2 que estava na variável y concorda? então tem que tomar cuidado aqui eu quero guardar o valor 2 porque eu quero comparar ele com o 3 mas se eu faço a leitura do 3 eu perco o valor 2 porque ele estava na variável y então o que eu posso fazer? antes de eu perder o valor 2 que está na variável y guarda ele em outro lugar bom, vou guardar ele na própria variável x que é justamente onde eu quero ele então x recebe o valor atual de y e aí o y fica livre pra eu poder fazer a leitura do novo valor dele e aí depois que eu faço esses dois comandos eu tenho essa situação concordam? o x vai estar com o segundo número que eu li e o y vai estar com o terceiro e aí o teste fica sendo o mesmo se x é maior do que o y então não é mais uma sequência crescente devolve e falso e bom, se não que é o caso aqui, né? 2 é menor ou igual a 3 então tem chance ainda da sequência ser crescente então agora eu quero comparar o 3 contra o 4 mas eu vou fazer o mesmo esquema de novo, né? eu quero agora que o meu novo número seja o 4 seja lido lá na variável y e o número atual fique na variável 3 então o mesmo esquema x recebe y leia o y se x for maior do que y devolve e falso tá? então espero não ter confundido muito vocês tô tentando fazer esse esqueminha pra ajudar vocês a não ficarem gastando um monte de variáveis à toa tá? já também tentando dar um gancho pras coisas que a gente vai começar a ver que são coisas que a gente vai observar por exemplo este trecho é exatamente igual a este trecho então não é que eu vou colocar ele dentro de uma função mas a gente vai ver que esse tipo de repetição tem como melhorar também aí vocês vão ver como é de realmente diminuir a quantidade de linhas disso aqui mas a ideia imagina que você escreveu isso aqui em python né? você escreveu isso aqui por seis números e aí você recebeu um exercício que agora é pra dez números você pode ir lá com literalmente o mouse né? copiar esse trecho agora eu preciso de mais dois números copia e cola aqui embaixo agora eu preciso de mais alguns números copia e cola aqui embaixo e pronto não precisa mexer em mais nada não precisa criar um novo valor de variável definir novos valores e tudo mais tudo bem? essa isso é uma coisa bastante importante essa coisa que eu mostrei aqui né? que parece meio essa coisa de ficar guardando utilizando as mesmas duas variáveis a gente vai usar bastante daqui pra frente então eu tô falando olha eu vou minha variável é como se o x e o y aqui ficassem sendo deslocado né? eu tô guardando os dois últimos valores lidos que eu preciso de alguma de alguma informação pra fazer com eles é mais ou menos no mesmo sentido do deixa eu voltar aqui do maior né? eu tinha os números a, b, c, d e eu sempre lia uma variável e decidi o que fazer com ela li essa variável decido se ela é maior do que o a ou não li essa variável esse número né? aliás vou colocar aqui números mesmo 7, 9, 1 e 15 eu li o número 7 na variável a tô supondo que ela é o maior aí eu li o número b o número 9 na variável b vou testar contra o a aí eu li o número 1 na variável a mesmo vou testar e o número 15 na variável a então a ideia é eu fui lendo de 1 em 1 decidindo o que fazer com aquele cara naquela hora né? aqui eu poderia ler de 1 em 1 continuar fazendo essa questão esse negócio de ler de 1 em 1 só que eu precisava do cara logo antes pra decidir realmente o que fazer né? não bastava eu só ler o valor o valor aqui o valor C por exemplo eu precisava do B mas só do B também pra poder comparar então é aquela coisa de novo não preciso ler todos os números de uma vez pra tomar uma decisão mas também não basta ler só um deles né? não precisei ler dois deles é ok então só pra mostrar essa coisa de eu não preciso ler todos eles de uma vez pra decidir o que fazer tá? deixa eu ver se tem alguma outra coisa não acho que por esse aqui pra esse aqui era só isso mesmo que eu tinha imaginado tudo bem aí gente? bom o terceiro aqui faça um algoritmo que receba a hora de início e hora de fim dois números inteiros de um jogo e calcule a duração do jogo sabendo que o mesmo pode começar em um dia e terminar em outro sendo que tem que ter uma duração mínima de uma hora e duração máxima de vinte e quatro horas então isso essa observação tá me dando uma garantia de que por exemplo você não vai receber a hora de início dezessete e a hora de fim ou melhor se você receber a hora de início por exemplo dezessete e a hora de fim dezessete não significa que durou zero horas significa que durou vinte e quatro horas né? então é uma coisa que a gente tem que observar também então eu só vou receber o horário de início não vai ser uma coisa quebrada tipo duas e meia nada assim e aí tem muitos exemplos aqui pra início dezesseis e fim dois então início no dezesseis e fim dois a duração é de dez horas né? realmente foi de dezesseis até meia noite depois de meia noite às duas da manhã até durou dez horas para o início agora em dois e fim dezesseis dezesseis a duração é de quatorze horas aí começou às duas da manhã e terminou às dezesseis tá, então acho que essa era a única observação né? de se você tem dois números iguais a duração vai ser de vinte e quatro horas então qual que é a única o que que tá acontecendo né? aliás, o que que pode acontecer? a gente pode receber um horário de início baseado nesses dois nesses três exemplos que a gente tem início dezesseis e fim dois início dois e fim dezesseis início dezessete por exemplo e fim dezessete né? é e são as únicas possibilidades quer dizer o início é um valor maior do que o fim ou o início é um valor menor do que o fim que é esse segundo exemplo ou o início é um valor igual ao fim não tem outra possibilidade aqui vamos começar por esse que parece ser mais fácil se o início é menor do que o fim é basicamente porque a gente tá dentro do mesmo dia né? eu comecei num certo horário daquele dia estou terminando no mesmo horário daquele dia no mesmo horário no mesmo dia né? num outro horário qual é a resposta pra isso aqui? então é basicamente dezesseis menos dois mesmo se eu comecei e terminei no mesmo dia a janela de duração é a diferença entre esses dois mas se o meu início é maior do que o fim então é porque eu comecei num dia fui até meia-noite né? e depois segui da meia-noite em diante então é como se a gente tivesse uma coisa meio intermediária aqui né? fui de dezesseis horas até vinte e quatro daí das vinte e quatro horas ou zero hora né? pra até as outras duas horas então qual é a duração deste nesse caso né? é o tempo que levou pra chegar dos dezesseis até os vinte e quatro então vinte e quatro horas menos dezesseis horas e o tempo depois das vinte e quatro horas até as duas então não é uma que vai dar as dez horas ali né? é uma solução um pouquinho diferente mas faz sentido né? a gente ver quanto tempo vai até as vinte e quatro e quanto tempo é gasto depois depois e se eles são iguais daí a vinte e quatro diretamente ok então a gente tem esses três essas três possibilidades então se a minha hora de início eu não vou colocar a leitura da variável mas eu tô lendo né? tô lendo início tô lendo fim se início é menor do que fim então o tempo que eu gasto é basicamente a diferença dos dois aqui eu já aproveito pra comentar com umas coisas que eu vi no Moodle e algumas soluções de vocês que vocês estão usando um monte de C deixa eu escrever isso aqui primeiro antes de eu falar isso eu não queria duplicar quero criar uma página tá então vamos lá se início menor do que fim tempo é fim menos início se não eu tenho certeza então que início é maior ou igual a fim e aí eu vou fazer o teste se ele é maior bom se ele é maior o tempo é aquela coisa que a gente discutiu são as 24 horas menos o tempo do início pra ver quanto tempo foi até chegar no meia-noite e depois somar isso com o fim se não então tenho certeza que início é igual a fim e o tempo é 24 então beleza essa é uma uma solução que vai funcionar e ela e ela e ela tá bem deixa eu colocar cadê o meu exemplo apaguei né ela tá bem implementando aquela ideia né de eu percebi que só tem essas três possibilidades de verificar o que acontece com início e fim porque aparentemente as três soluções são bem diferentes né o tempo o tempo em um caso é só a subtração deles em outro caso tem o 24 envolvido em outro caso é literalmente o 24 aí olhando então pra isso agora sim o meu senão já tem um c senão dentro dele e aí só por causa disso eu posso escrever isso aqui melhor colocando então o teste do c aqui na linha na frente oh meu Deus na linha da frente do senão e aí a identação muda né vou deixar ele quietinho aqui se eu precisar então eu coloco o teste do senão do c na frente a identação muda o tempo vem pra cá e esse senão vem pra cá certo então aqui ficou tudo no mesmo nível aqui mesmo dentro já ficou tudo no mesmo nível beleza outra observação aqui é quando os dois são iguais né que é o caso desse aqui deixa eu colocar um comentário pra lembrar então aqui eu tenho início igual a fim se início é igual a fim essa continha aqui isso aqui envolve fazer menos início mais fim né isso vai dar zero menos um número mais ele mesmo vai dar zero então na verdade essa solução aqui do 24 menos início mais fim serve também pra verificar quando o início e fim são iguais então eu poderia melhorar esse código não precisando desse senão aqui e nem desse teste então o que eu tô dizendo agora é se o início é menor que fim a resposta é fim menos início se não é porque o início é maior ou igual a fim e a resposta é essa daqui mesmo e que funciona pros dois outra coisa que eu observo aqui por mais que a ordem esteja diferente tanto nas duas contas eu tô fazendo fim menos início né eu escrevi de um jeito diferente aqui embaixo fim menos início então nas duas eu tô fazendo fim menos início então meu tempo certamente vai envolver fazer a continha fim menos início mas eu só vou precisar fazer algo diferente se o início for maior ou igual a fim então se início for maior ou igual a fim então na verdade eu preciso atualizar esse tempo aí fazendo 24 menos ele né aliás desculpa 24 mais o valor ali porque veja essa continha aqui né 24 menos início mais fim é a mesma coisa que 24 24 mais fim menos início só pra ficar claro só mudei a ordem né dos fatores dos termos então é a mesma coisa que fazer 24 mais essa continha mas agora essa continha eu coloquei numa variável antes então 24 mais tempo certo? e aí eu reduzi todas aquelas linhas pra 3 né eu só porque eu percebi que tem uma coisa que é sempre feita e aí ao invés de colocar um monte de infiel se infiel se ficar colocando a conta lá dentro né eu extraí essa parte igual é pra ser feita independente de nenhum teste né então não tem nenhuma nada nenhuma condição pra eu realizar essa continha de fim menos início eu só realmente tenho uma condição quando o início é maior ou igual a fim que aí eu tenho que tratar de um jeito um pouquinho diferente tá então é mais pra isso também esse aqui eu escolhi meio bobinho mas pra mostrar pra vocês essa coisa de tudo bem agora a gente tem o condicional né e tem tem mais poderes do que tinha antes mas também não precisa ficar fazendo condicional o tempo todo né às vezes tem coisas que a gente consegue extrair que sempre vai ter que ser feita independente de condição tá e aí aproveitar aproveitando esse deixa eu colocar aqui também uma outra solução que poderia ser imagina que você tem uma função é que tá calculando o tempo calcula o tempo e ela recebeu lá início e fim tá isso é uma coisa que eu tô vendo que vocês estão fazendo nos exercícios dos EPs recebi início e fim aí eu faço o teste né então se início vou voltar naquela solução primeira lá se início é menor é se início é menor do que fim como eu só quero calcular o tempo nessa nessa função eu vou já fazer ela devolver diretamente o valor calculado então devolve fim menos início beleza continuando no mesmo esquema que eu tinha feito antes se não pode ser o caso de início ser maior do que fim e aí eu vou então e devolvo a continha 24 menos início né mais fim e aí se não só devolve 24 então é um é um é um bom jeito de você fazer na função se você falar a sua função vai servir pra pra devolver esse valor beleza descobriu o valor devolve para a função por aí tá e aí lá nos vídeos eu falei também então mas olha já que se este teste der verdadeiro eu vou parar a minha função porque eu tô fazendo um comando devolve eu nem precisaria colocar um comando senão aqui eu coloco outro c também então fica se início for maior do que fim devolve isso daqui é e aí eu nem preciso do último senão porque o que eu tô falando é eu fiz esse teste não deu certo então eu fiz este teste não deu certo então certamente eu tenho que devolver 24 horas porque não tem outra opção aqui tá então esse devolve vem parar aqui no começo então o que eu tô falando é se os testes não derem certos devolve 24 sem dúvida nenhuma não precisa nem fazer nenhum teste agora o que eu tô vendo deixa eu ver é é que nesse exemplo fica ruim porque eu só tenho essas três opções mesmo senão devolve 24 se eu deixasse desse jeito também não ia dar errado mas por causa do que o exercício por causa dessas possibilidades que eu tenho ou ele é menor do que fim ou ele é maior ou ele não é maior né só que veja se eu deixo desse jeito ah ok isso aqui vai me ajudar sim deixa desse jeito o que eu tô falando vamos supor que a gente tem então início igual a 10 não isso aqui não vai me ajudar fim igual a 10 tudo bem vamos deixar assim fim igual a 5 não não esse exemplo não vai me ajudar mas o que que tá acontecendo este senão aqui ele só é ele só tem a ver com este c tá se eu entro dentro deixa eu colocar uma quantidade de linhas aqui se eu entrei no senão se eu tô aqui né pra começar o bloco que tá na linha 6 o que que eu sei sobre início e fim eu sei que início é menor ou igual a fim porque eu entro no senão sempre que o c falha né então se isso aqui é falso se início maior que fim é falso é porque início é menor ou igual a fim veja eu não vou entrar eu não vou entrar nesse caso quando o início for menor do que fim porque eu vou bater aqui na linha 1 primeiro se início for menor do que fim eu vou entrar na linha 1 e vou parar a minha função o que eu tô querendo dizer pra vocês é imagina que não fosse esse o teste você fez alguma outra coisa e você deixa desse jeito mas você só queria que entrasse no senão quando o início fosse exatamente igual a fim mas por você ter escrito dessa forma quando eu olho pra isso eu falo ah este senão aqui é o contrário do c dele tá então se ele tá no senão é porque início é menor ou igual a fim mas eu queria que tivesse no senão só quando o início fosse igual a fim resumindo o que eu tô vendo que vocês estão fazendo é um monte de teste assim faz alguma coisa com o teste aí devolve ou se não devolve faz alguma continha aqui né sei lá faz uma variável recebe algum valor aí logo em seguida tem um c também faz um outro teste faz alguma coisa aqui dentro c faz um outro teste tem alguma coisa aqui dentro tem um monte de c's com um teste alguma coisa aqui dentro e por fim um senão tem vários de vocês que fizeram esse tipo de coisa a intenção não era essa o que que tá acontecendo aqui é este senão é o contrário do c logo acima dele só que eu percebi que vocês não estão fazendo isso vocês estão fazendo olha se não for nenhum destes aqui eu quero que entre no senão tão entendendo a diferença uma coisa é você realmente eu vou fazer um c senão pra esse último caso né porque se a variável é igual a uma outra variável aqui se não é porque ela é diferente aí tudo bem mas na verdade vocês estão com outra intenção quando vocês estão fazendo essa construção que é descartar um monte de coisas né então se for isso se for isso se for isso eu sei o que fazer se não for nada disso eu vou fazer uma outra coisa aqui no final mas se essa sua intenção de descartar um monte de coisa e fazer uma última coisa lá no final escrever desse jeito tá muito errado tá quando a intenção é descartar um monte de coisa e chegar no final pra uma coisa diferente você deveria estar usando um c senão o tempo todo então senão é outra coisa aqui senão aí eu faço outro teste se não c eu faço outro teste assim se é isso daqui faz isso se não é eu vou fazer um outro teste se não é eu vou fazer um outro teste por fim esse senão que vai estar aqui agora essa construção é uma coisa só agora então o último senão que vai estar aqui embaixo vai ser justamente nada do que veio antes funcionou tá e aí essa essa estrutura toda faz sentido tá se você deixa um monte de c o seu senão é o contrário do último c só e só né ele só vai ele vai ser só realmente o caso contrário do último c que acabou de vir antes dele nos exemplos que vocês estão fazendo está funcionando porque você tem um devolve ali eventualmente que realmente você entrou num dos c anteriores matou não tem jeito e aí vai funcionar se você tiver com esses devolves mas toma cuidado tá porque eventualmente vai ter uma hora que você não vai conseguir fazer um devolve né que você vai precisar com esse monte de teste aqui descobrir alguns valores de algumas variáveis e depois de todos os testes ainda precisar fazer alguma coisa a mais né você não pode matar sua função antes com o devolve logo ali em cima mas aí vai dar muito muito errado mesmo né porque você vai ter esse vamos supor aqui se o valor de A é menor do que 10 faça isso se o valor de A é maior do que 10 faça essa outra coisa se o valor de A é menor do que 20 faça isso se A é maior do que 20 beleza acho que isso aqui vai me ajudar a dar um exemplo mais claro então se você deixou desse jeito né se A é menor do que 10 aí você faz devolve a frase sei lá menor do que 10 você começa a devolver alguma coisa aqui e aqui também tem um devolve devolve alguma coisa vamos supor que a gente entra então com o valor A é 15 A é menor ou igual a 10 não então eu não vou parar a minha função vou fazer o próximo teste com certeza A é maior do que 10 sim então eu vou fazer vou devolver isso aqui e acabou a função né então o meu A nem vai talvez esse menor do que 20 nem faça sentido mas enfim acabou a minha função ali agora vamos supor que eu não quero parar né porque eu quero sei lá se o A é menor do que 10 eu vou pegar o próprio A se o A é maior do que 10 eu vou pegar o A e multiplicar ele por 2 se não eu vou pegar e somar 3 nele e aí você né com os casos acima você vai descobrindo alguma coisa nessa variável faço A vezes A se não o B vai receber só o A também aí aqui embaixo você vai ter que fazer alguma coisa que use B tá e aí você entrou com o valor A igual a 15 então A não é menor do que 10 mas A é maior do que 10 aí eu peguei e multipliquei o A por 2 coloquei na variável B eu certa sair terminado este bloquinho eu com certeza vou fazer esse teste também A é menor do que 20 também A é menor do que porque 15 é menor do que 20 aí eu vou fazer a B receber na verdade A mais 3 aí eu vou fazer esse teste e A não é maior do que 20 bom se A não é maior do que 20 é porque ele é menor ou igual a 20 então eu com certeza vou cair no senão e talvez esse não era o caso tá talvez você queria só cair no senão quando A fosse maior do que 30 né alguma coisa assim tá com um exemplo meio elaborado em cima da hora aqui não ficou tão tão bom mas a ideia é vocês perceberem que se você coloca um monte de C você vai testar todos eles e você vai com certeza cair nesse senão se o último C for falso tendo que não era isso que você queria você queria que ele só caísse no senão se todos os outros fossem falsos né e aí é outra coisa tá mas beleza acho que me prolonguei demais aqui essa solução aqui né muito muito elegante tá então esse esse aqui eu escolhi pra falar isso pra vocês tanto de é você ficar gastando os condicional aí um monte só porque agora a gente tem e tomar cuidado né quando você tem o que você quer dizer e tem o que você escreveu né então tem que tomar cuidado com isso e dependendo do jeito que você escreveu pode ser que funcione porque você né se você colocou o devolve é que vai funcionar mas daqui pra frente você vai começar a fazer uns programas um pouquinho maiores eventualmente pode estar bem ruim mesmo certo e agora o último que eu escolhi escreva um algoritmo que recebe três valores reais positivos e decide se eles formam um triângulo caso formem você tem que dizer se é um retângulo se é um triângulo retângulo né acutângulo obtusângulos isósceles equilátero e ou escaleno então a gente tem essas três classificações de retângulos aqui de acordo com o ângulo né que se for retângulo tem um ângulo de 90 acutângulo tem ângulos menores do que 90 e obtusângulo vai ter um ângulo maior e aí eu observo que só pode ser um dos três você não consegue ter um ângulo maior que 90 e um igual a 90 no mesmo triângulo né ok com relação a isósceles equilátero e escaleno é aquela sobre os lados né então isósceles se dois dos lados são iguais equilátero se os três lados são iguais escaleno se os três são diferentes aqui já não é verdade que só pode ser um dos três né se você tem um triângulo onde os três lados são iguais então também é verdade que dois dos lados são iguais né também não é não é verdade que ou você é isósceles ou você é retângulo né alguma coisa assim você pode ter por exemplo um triângulo que é retângulo e tem os dois lados iguais então a gente não pode só fazer um monte de ser sinal aqui né então se é alguma coisa é porque é retângulo se não aí você faz um outro teste pra verificar se ele é isósceles ou se você faz uma coisa desse tipo já vai dar muito errado né porque se você fez um teste pra verificar se ele é retângulo e você condicionou o teste desculpa o teste do isósceles a um senão eu só vou eu só vou entrar aqui eu só vou fazer este teste se ele não for retângulo e a gente acabou de ver que pode ser o caso dos dois acontecerem então também são coisas que não vai estar no enunciado pra você né olha fica esperto aí que né pode ser isósceles e equilátero você tem que começar a observar isso também às vezes tá é a mesma coisa da acho que no exercício de dia da semana que eu passei pra vocês tem muitos casos em que as datas podem ser inválidas e o exercício o enunciado não fala né então você tem que observar um pouquinho mais quando que uma data é inválida né pra você poder fazer o teste tá bom então vou começar isso aqui por partes primeiro eu preciso verificar se três valores formam um triângulo né e são três reais positivos e que representariam os lados de um triângulo né não são três reais me dando o ângulo nada disso o enunciado não fala mas são os lados os possíveis lados né se você tem valores de segmentos de reta né pra eles formarem um triângulo eles tem que satisfazer a condição é a desigualdade triangular tinha esquecido então se você tem três valores ABC eles só vão formar um triângulo se você olhar por exemplo pro lado A e ele for menor do que a soma dos outros dois e também eu vou olhar pro lado B e ele for menor do que a soma dos outros dois e também o C for menor do que a soma dos outros dois essas três coisas sendo sendo que eles ao mesmo tempo me garantem que eu posso sim formar um triângulo então minha função verifica C triângulo acho que aqui eu vou aproveitar até e comentar outra coisa eu não vou escrever os tipos das variáveis aqui só pra não ficar muito grande ABC mas são números reais né porque o enunciado fala que são reais mas mesmo que o enunciado não falasse não é razoável também assumir que tamanho de segmentos vão ser só números inteiros tá se A for menor do que B mais C e ao mesmo tempo B for menor do que A mais C e ao mesmo tempo C for menor que A mais B então então eu vou fazer essa função devolver alguma coisa porque afinal de contas provavelmente eu estou usando ela lá na main na função principal e a função principal a primeira coisa que ela precisa fazer é verificar se os números formam um triângulo porque se eles não formarem nem tem o que fazer mas se eles formarem eu ainda vou precisar verificar qual é o tipo deles vai se encaixar em algum desses tipos imagina que o exercício tivesse falado também se você não se os valores que você recebeu não formam um triângulo imprima a mensagem não formam um triângulo caso contrário você imprime qual é o tipo do triângulo que eles estão formando aí o que eu estou vendo também a maioria de vocês fazerem é bom essas funções auxiliares são boas e a maioria de vocês estão fazendo então eu estou olha eu estou extraindo essa coisa de verificar esse triângulo para uma outra função ela que verifica lá e o que eu estou vendo muito de vocês fazerem é dentro da função devolver por exemplo a frase que eu gostaria não forma um triângulo não forma triângulo caso contrário elas formam um triângulo e aí você devolve a mensagem forma triângulo né ou sei lá nos exercícios que a gente está fazendo faz um pouco mais de sentido isso aqui mas não é legal você bom nesse caso aqui você só tem duas possibilidades dois testes que você está fazendo você literalmente está fazendo dois testes então só tem duas mensagens possíveis o que em vários dos exercícios que a gente está vendo deixa eu voltar aqui é uma coisa tipo assim você faz um monte de teste né ah se isso aqui acontece você devolve uma frase a frase x se isso aqui acontece você também devolve a mesma frase x se isso aqui acontece você também devolve a mesma frase x e aí só lá no senão que é uma frase diferente porque em nenhum dos casos anteriores é uma frase y por que que isso não é legal porque imagina que primeiro se você tem uns quinze testes aqui em cima todos eles devolvendo a frase x você escreveu tudo isso você submeteu lá e você falou ah faltava uma exclamação na frase x você vai ter que ir lá nas quinze linhas que você colocou a frase x e mudar a exclamação estava errado uma melhor solução para isso aqui seria a sua função devolve por exemplo porque você está verificando algo aqui né tem um monte de possibilidades daquela coisa acontecer e só uma dela não acontecer você pode fazer a sua função literalmente devolver verdadeiro ou falso aqui seria verdadeiro né em python seria true e só lá no final devolve falso agora onde você for chamar essa função vamos chamar essa função aqui de verifica né aonde você for usar ela você coloca o teste né verifica passa as coisas que ela precisa para funcionar se ela devolver verdadeiro aí você imprime a mensagem que era o x se não ela devolveu falso então a mensagem é y e aí você submete isso aqui e você verifica percebeu que faltou exclamação beleza tem um lugar que eu tenho que vir trocar exclamação tá além de facilitar nesse tipo de coisa né de se você tem um monte de coisa se repetindo ali um monte de mesmo texto se repetindo provavelmente vai dar para fazer uma solução um pouquinho melhor desse tipo desse jeito mas além desse tipo de de ajudar nesse tipo de problema né é porque você deixa a função com realmente essa ideia de verificar alguma coisa ela não está verificando e escrevendo uma mensagem né ela começa você começa a acumular funções dentro de uma única função né a ideia é sempre ela fazer uma coisa bem mínima mesmo para que realmente só verificar se o negócio é verdadeiro ou falso e não já escrever na tela também a frase esperada tá aí mesma coisa então aqui para o triângulo devolve se ele devolve se ele se esses três valores formam um triângulo devolve a verdadeira se não devolve falso ah quem chamou ela que se preocupe em escrever a frase que você quer tá esse negócio do triângulo eu quero aproveitar para mencionar uma solução também legalzinha então eu falei para vocês se eu verifico para cada um dos três lados se ele é menor do que a soma dos outros dois então vai formar um triângulo beleza isso aqui está certo e funciona mas tem uma tem um esqueminha na verdade antes de falar isso o cara falou outra coisa então beleza tem a minha função que verifica se é triângulo e aí vamos supor que a man chamou ela percebeu que ela devolveu o verdadeiro beleza devolveu o verdadeiro agora eu tenho que verificar qual que é o tipo do triângulo né qual é o tipo do triângulo a primeira observação que a gente fez é que com relação a ser retângulo obtusângulo ou acutângulo vai com certeza ser um desses mas só também um desses não tem como ser mais do que um desses três mas com certeza vai ser algum desses três como é que eu verifico se três valores formam um triângulo que é retângulo aqui a gente se aproveita da equaçãozinha ABC ou ABC que vale né que a soma o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos catetos e aí observando este exemplo né já pode ficar é talvez vocês tenham que observar o seguinte se o lado C né é o lado que está se referindo a hipotenusa né tem que fazer sentido essa conta C ao quadrado tem que ser igual ao quadrado mais B mas você o exercício te deu três lados pode ser que o o lado A é o que seja da hipotenusa e aí vai ter que fazer valer a continha A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado tá então aqui também para verificar se ele é retângulo eu vou precisar verificar se A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado isso aqui é algoritmo mesmo então algoritmo você pode usar exponencial tá não tem continha não tem função para fazer isso aqui pode usar mas pode ser que então se isso aqui for verdade é porque o A era realmente a hipotenusa e ele era realmente retângulo por causa disso mas pode ser que ele seja retângulo ainda assim só que tá aquele outro jeito né com o C sendo a hipotenusa então pode ser que isso aconteça ou então pode ser que o B também né eu não coloquei o exemplo aqui do B mas podia ser o caso do B A ao quadrado mais C ao quadrado ou então também pode ser o caso do C C e o A ao quadrado mais B ao quadrado mas ok se algum desses três aconteceria por isso que eu usei um O não quero que os três aconteçam ao mesmo tempo mas algum deles aí eles são retângulo e aí eu posso escrever supondo que isso aqui esteja na main então sempre tem que deixar escrita para main tá escreva retângulo e aqui então agora sim faz sentido o que eu ia falar antes eu precisei fazer um desses três aqui para verificar aqui também eu precisei fazer os três com certeza para verificar se era triângulo mas tudo isso pode ser bastante simplificado se eu ordenar os lados então se eu conseguir garantir que o lado A é maior do que o lado B e o lado B é maior do que o lado C eu já não preciso mais fazer essas três verificações para saber se ele é um triângulo por exemplo né então aqui a gente precisou fazer as três mas se eu tenho certeza que A é maior do que B veja só se A é maior do que B sozinho imagina quando eu somar o C do lado dele né imagina se eu fizer A mais C certamente é maior do que B eu nem preciso verificar isso mesma coisa aqui embaixo né que eu estava testando se o C é menor do que o A mais B ou se A mais B é maior do que C o A sozinho já é maior do que o B do que o C aliás somar um B ali com o A com certeza vai deixar maior então se eu ordeno os lados do triângulo primeiro eu só preciso fazer um teste tá então pode ser uma coisa que a sua função verifica se triângulo por exemplo pode assumir né na na documentação dela você pode colocar aqui ó é bom isso aqui é um algoritmo então eu estava usando isso daqui né supõe a função já supõe que A é maior que B maior que C porque se você passar você que use ela do jeito certo você passa outra coisa ela não garante funcionar e eu posso apagar esses outros testes verificar apenas se A é menor do que B mais C tá então meu raciocínio de novo né a função principal primeira coisa que ela fez leu ABC segunda coisa que ela fez ordenou ABC terceira coisa que ela fez vai verificar se é retângulo aí eu também não preciso mais verificar se vale um desses três porque eu tenho certeza que o meu lado A é o maior deles se o cara é retângulo o lado A vai o maior dos lados vai ter que ser hipotenusa né não tem jeito então também simplifica aqui o teste basta verificar se A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado se não for o caso de A ao quadrado ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado pode ser o caso dele ser menor porque afinal de contas dois números ou são iguais ou são diferentes sendo diferentes só pode ser maior ou menor tá se é o caso dele ser menor vai ser acutângulo ai essa palavra não é tão comum né tô falando certo e aí se não então agora sim eu tenho certeza que é porque o A ao quadrado é maior obtusão sabe quando você fala uma palavra e você tem certeza que tá errado e esse bloquinho aqui então eu escrevi desse jeito porque eu tenho certeza que só vai acontecer um deles eu não vou colocar um C sozinho aqui porque não adianta se for igual se der igual lá em cima não vai ser não vai cair no outro caso né então esse tipo de coisa a gente tem que não pensar na hora que tá escrevendo sabe isso aí que eu discuti com vocês aqui quando eu tava olhando pro enunciado ainda e vendo a classificação que eu tinha que fazer aqui eu já percebi que eu ia ter só um desses três casos né então não fica também você escrevendo o código ah deu errado vou trocar o C por um C não deu errado vou trocar o C não por um não não vai não vai porque até tive erro para um pouquinho que vai dar certo tem um pouquinho mais de cal agora ah o fato de ser um desses três não impede que sejam os outros né então eu vou abrir um novo bloco de testes aqui pra verificar os outros casos é se o lado A é igual ao lado B e o lado B igual ao lado C então tem dois lados os três lados são iguais e ele portanto é equilátero aí próximo caso que poderia ser é seis ósseis né pra seis ósseis dois dos lados precisam ser iguais e aí a gente observou que ele pode se ele é equilátero ele é exósseis também então eu não posso colocar agora aqui um C não né porque se ele for equilátero eu vou escrever que ele é equilátero e só se ele não for é que eu vou entrar nesse próximo bloco aqui que é onde eu iria testar os ósseis então né não faz sentido aqui realmente faz sentido ter agora um novo C porque eu realmente estou querendo usar estou querendo fazer esse segundo teste que é um lado C igual ao outro mas pode ser que o A seja igual ao B mas pode também ser que o B seja igual ao C ou pode ser também que o A seja igual ao C qualquer possibilidade de B seja igual a C qualquer combinação né de dois lados pode ser que forem iguais vai me dar os ósseis então é um O aqui realmente e agora se você colocar um C não aqui para colocar que ele é escaleno igual vai dar muito errado também né porque veja o que vai acontecer se você tiver por exemplo A igual a 7 B igual a 7 C então nesse aqui não vai dar não vai dar errado mas está ruim porque o que está acontecendo aqui né só para deixa eu tentar explicar então sem dar algum exemplo para ver se surge um exemplo na minha cabeça você verificou se os três lados são iguais com certeza verificou se dois deles são iguais e este C não está referente ao contrário do que deu verdade do que deu aqui né ao contrário dessa expressão então se ela falhou eu entro no C não ela vai falhar quando algum deles tá bom ficou ruim esse exemplo do que eu dei mas a intenção não é que a intenção é só vocês observarem isso tá se você escrever desse jeito vai ficar parecendo que eu realmente olha eu só vou conseguir entrar só vou conseguir entrar nesse C não quando este caso aqui falhar mas a intenção não era isso né a intenção era se eu não entrei em nenhum desses dois é que eu quero que ele seja escalendo tá não está muito bom isso que eu estou falando não mas ou eu estou falando bobagem mesmo deixa eu ver se um dos dois se dois forem iguais ah não tudo bem falei bobagem falei bobagem é porque se isso aqui falha né o que isso aqui está me dizendo eu quero que uma dessas três coisas seja verdade quando isso falha eu tenho a negação dessa frase qual que é a negação dessa frase é A diferente de B e também B diferente de C e também A diferente de C é todo mundo diferente aí tudo bem é escalendo mesmo então eu falei bobagem ah porque né se algum deles for igual por isso que eu estou usando o O eu vou entrar e dizer que é exóssis se nenhum deles é igual é porque vale isso que o A é diferente do B e também o B é diferente do C e também o A é diferente do C e aí realmente estou falando de algo totalmente diferente o problema que realmente daria só se você tiver colocado aqui né senão C né que aí você ia deixar de dizer que ele era isóssis quando ele realmente fosse tá então tudo bem aqui eu eu estava quase falando uma bobagem mas eu tenho de verificar beleza então esse aqui é bom esse de triângulo é legal para verificar essas coisas né às vezes daria para fazer isso de ordenação gente ordenação é um é um problema muito muito importante é uma coisa realmente que que pode ajudar em muitos casos então se você tiver um seu conjunto de dados ordenados fazer uma verificação em cima deles pode ser muito facilitada que seria o caso esse exemplo do triângulo é bem clássico né só o fato de ter três números ordenados que vocês já sabem ordenar sem nem usar condicional já facilitou aqui da gente fazer um fazer um monte de teste a menos né e a segunda observação legal desse dos triângulos é essa coisa de eu aqui né eu tenho um bloco diferente de testes mas que entre eles faz sentido você colocar um monte disso e esse não ao mesmo tempo eu também tenho que verificar esse então não faz sentido por exemplo colocar isso aqui só dentro do senão aqui cuidado então com a identação né do que do que você está fazendo pra pra realmente garantir que eu preciso fazer todos esses testes tá certo então era isso isso que eu tinha separado aqui pra gente discutir vocês podem aproveitar aí o tempo que nos resta pra tirar mais dúvida ou não nossa ninguém vai perguntar mais nada vou parar a gravação e aí certamente continuo por aqui né então vamos lá vamos lá